Oi, tudo bem? Existem muitas historinhas envolvendo esses grandes deuses da Índia que são chamados de passatempos. Então eu já contei aqui no canal várias histórias, então eu vou contar mais uma delas envolvendo Urada, a mãe divina, e Krishna, o pai divino. Os dois juntos são um só, um aspecto feminino e masculino da mesma divindade. Então certa vez Krishna, ele estava passeando por um kunda com um amigo dele chamado Subala. E kunda é como se fosse uma espécie de pergolado ou de caramanchão, uma parte que tinha ali dentro da floresta com bastante verde, muitos pássaros, um aroma muito gostoso de flores e etc. Então Krishna e Subala estavam passeando ali pelo kunda e resolveram se sentar ali para poder admirar a natureza e ouvir o cantar dos pássaros. Mas aí um certo pássaro começou a cantar as glórias de Iradarani, ou seja, ele começou a falar de Iradarani. Nisso Krishna ouviu o nome de Iradarani e ele entrou num êxtase profundo, ele ficou agindo como se fosse uma pessoa completamente ensandecida. E ele começou a falar, ai Iradar, onde você está, minha amada, minha querida Iradar, cadê você? Aí para onde Krishna olhava, ele via Iradar, aí ele saia correndo em direção a ela e ficava andando assim, chorando e falando com as mãos assim, Iradarada, onde você está, por que você está longe de mim? E daí ele saia correndo atrás dela, da visão que ele estava tendo dela. Aí ele olhava para o outro lado, via que ela estava lá e ele corria para lá de novo, bem doidinho, né? Aí o Subala, vendo isso, começou a ficar muito preocupado. Aí ele pensou, nossa, eu preciso dar um jeito de fazer Iradar se encontrar com Krishna, para resolver esse problema. Olha só o perrengue aqui, o que está acontecendo. Aí o Subala foi até a ave, que estava cantando, falando de Iradar, e falou, olha, escuta, veja só tudo o que aconteceu. Você ficou falando de Iradar e agora você trouxe muita aflição para Krishna. Como é que a gente vai fazer agora? A gente precisa dar um jeito dos dois se encontrarem. Aí a ave falou, tá bom, não se preocupe, tente pacificar Krishna, que eu vou dar um jeito de trazer Iradar até aqui. Aí o pássaro foi correndo atrás de Iradar, e daí nisso Krishna estava lá daquele jeito todo doido, né? E Subala foi até ele para tentar acalmá-lo. Aí nisso, Subala ouviu o tilintar das tornozeleiras de Iradarani e das amigas delas, que eram muitos tilintares. Então a Iradar estava vindo junto com as amigas delas, né? Então daí, nisso, Subala escutou esse tilintar e ele ficou bem aliviado, porque ele viu, nossa, agora Iradar está vindo para cá com as amigas dela, então vai dar tudo certo. Aí, quando o Iradarani chegou, Subala foi até Krishna e disse, né, cutucou Krishna e falou, olha, olha ali Krishna, sua querida Iradarani está aqui, Iradarani chegou. E nisso, aí Krishna olhou assim, e ficou assim extasiado, né, ao ver a figura e a imagem de sua querida amada. Aí os dois se encontraram, se abraçaram e daí desfrutaram da presença um do outro. Então essa história é um pouquinho mais curtinha das que eu costumo contar, mas é para você ver como o Krishna fica, assim, embriagado, né, assim, completamente fora de si devido ao amor que ele sente por Rada. Então dá para dizer que essa é a verdadeira história de Romeu e Julieta, né? É um amor que transcende o tempo, transcende as tradições, transcende as eras, e transcende também a dualidade do mundo. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Namastê. Amém. Amém.